Você confia em quem? Você confia em que? Olha só o que diz essa palavra aqui em 1 Cronicas 19, do verso 10 em diante. Vendo Joab, que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e posicionou-os contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando do seu irmão Absai e posicionou-os contra os amonitas. E Joab disse a Absai, se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte, lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for a sua vontade. Interessante a gente pensar nesse texto aqui, pessoal, porque aqui está falando de um tempo onde Davi havia sido traído. O rei Naás havia morrido, o seu filho Arun estava tomando. E Davi, para fazer ali aquela cortesia com o reino vizinho ali, porque Naás foi bom para com Davi, Davi mandou uma comitiva ali para prestar as condolências e tudo, não é verdade? Só que aí, esse cara ali temendo ali que eles fossem espias, diz, ó, agora meu pai morreu, esses caras vêm, então eles vão pular para cima. O que eles fizeram? Então eles se levantaram contra o exército de Davi. Só que então essa guerra declarada aqui, né, foi estabelecida e nos ensina algumas coisas quando a gente precisa encarar alguns desafios, resolver alguns problemas, descascar alguns pepinos, alguns abacaxi do dia. Então, eu pergunto para você, você confia em quem? Aqui eles nos ensinam que eles precisaram de confiar na sabedoria. Em Provérbios nos ensina que o temor do Senhor é o princípio? Ah, muito bem, é o princípio da sabedoria. Eles confiaram aqui na sua sabedoria porque eles se dispuseram e se dispuseram em uma estratégia. Primeiro ele falou, olha, eu entendo que o adversário mais forte vem dali, então eu vou para lá e deixo esse aqui mais tranquilo para você. Mas aí ele pensou, e se isso der errado? Aí ele falou, olha, então você, se aqui eu tiver dificuldade, você vem para me ajudar, porque aí a gente vai ser dois, vai ser mais forte. E depois o segundo, no outro contexto, ó, se tiver ruim para você, eu vou para cima. Então, entende pessoal, Deus quando nos permite passar por algumas provações, Deus quando nos permite passar por algumas batalhas e algumas provas, eu, a gente entende que ele sempre vai nos dar direções, estratégias, ele vai nos dar ali posições, então exatamente para que a gente não fique perdido. Aqui eles também, eles confiaram um no outro. É impossível a gente viver sem ter alguém do nosso lado. A palavra do Senhor também já nos adverte que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Se um sentir frio, ah, tem aquele cobertorzinho de orelha, tem o maridão, tem a esposa, olha que coisa linda. O filho tem o pai, os pais tem os filhos. É exatamente para isso onde nós temos ali o sentido da sinergia, dessa multiplicação da força quando nós temos dois. Deuteronômio nos fala que um faz fugir a mil, dois fazem fugir a dois mil? Ah, essa seria a lógica. Mas a lógica ali é diferente. Dois fazem fugir a dez mil. Olha que coisa linda, porque a força se multiplica. Então eu pergunto, procure, você tem confiado em alguém? Quem é esse alguém? Seja como um irmão, igual aqui, Abissai e Joab. Eles eram irmãos, então eles podiam contar um com o outro. Talvez não seja o seu irmão de sangue. Talvez não seja ali alguém tão próximo. Mas procure alguém que você possa confiar, para na hora que tiver algum problema, você saiba como enfrentá-lo. Outra coisa que eles também aqui nos ensinam sobre esta confiança, para vencer esses desafios, é que eles também confiaram em si mesmos. Joab disse aqui para o seu irmão aqui, olha, ser forte, pois pelejamos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Ou seja, eles sabiam o que eles podiam fazer. Eles sabiam que eles já eram comandantes, eles sabiam estratégias, eles confiavam no outro, eles tinham o seu pelotão. Então, eles tinham um sentido de identidade. Eles se reconheciam. Eles tinham ali a real medida da sua capacidade para poder enfrentar o desafio. Se você está passando um grande problema, sabe aquele velho provérbio popular que diz que Deus manda o frio conforme o cobertor? Então, você precisa confiar que o seu cobertor vai ser sempre suficiente para o frio que você vai passar. Então, você precisa confiar em si, levantar sobre si aquelas que são as suas virtudes, aqueles que são ali os seus pontos fortes, reconhecê-los e estar sempre com eles diante de você. Os pontos fracos, claro, você vai pensar sobre eles e vai ver o que, durante essa caminhada, o que você pode fazer para potencializá-los, para melhorar, para ali crescer dentro desse outro lado, para gerar esse equilíbrio. Agora, o mais interessante aqui é que eles também confiaram em Deus. Quando Joab disse, e faça ao Senhor o bem que lhe parecer, ele disse, em outras palavras, quer saber de uma coisa? Nós vamos para cima e Deus, agora está com Deus. Só que, eu quero dizer para você, em quem você confia? Quando a gente fala assim, agora, ah, eu entreguei para Deus, entreguei meu casamento para Deus, entreguei minha família para Deus, ah, entreguei o Taylor para Deus. Sabe quando você fala assim, você coloca? Às vezes, isso pode ser paradoxal à fé, pode ser contrário, antagônico à fé, porque aquilo ali, você pode estar abrindo mão de lutar. E, às vezes, isso não é fé. A fé é você saber, então seja o que Deus quer. Você sabe o que Deus quer. Quantas pessoas já chegaram para mim, dizendo assim, pastor, eu só volto para minha mulher depois que eu orar. Meu irmão, a vontade de Deus é, ele odeia o divórcio, pronto, volta para o seu casamento. Está vendo? Quando a gente fala o que Deus quiser, então é isso, é saber qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, hoje, confie na sabedoria que Deus te deu, através da fé, do temor que você tem a Ele. Confie naquele amigo, naquele seu parceiro. Se não tem, escolha. Você não pode caminhar sozinho. Confie também ali em Deus, naquilo que Ele pode fazer para você. E eu tenho certeza que esses grandes problemas, eles serão vencidos, como aqui aconteceu depois. E nós vamos ler o resto da história. Você pode ler e entender que a vitória de Deus se estabeleceu sobre aquele povo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Inspirando você.